Está no ar o podcast Sons do Ceará, o 15º episódio da segunda temporada do podcast traz uma conversa entre Duarte Dias, programador e curador do Cine Teatro São Luís, com o artista e gestor cultural Lenildo Gomes. O programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Cultura do Ceará e do Instituto Dragão do Mar, por meio do Cine Teatro São Luís, com a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, por meio da Rádio Universitária FM 107,9. O episódio de hoje é com o integrante do projeto de arte sonora Drone Deus, produtor, sociólogo e professor Lenildo Gomes. Ele é mestre em sociologia e especialista em gestão e políticas culturais. Atualmente, ele exerce a função de diretor de articulação institucional do Instituto Dragão do Mar. Lenildo Gomes. Lenildo, muito obrigado pela sua presença. Já faz um certo tempo que a gente vem tentando. Te agradeço demais a disponibilidade. É um honra recebê-lo aqui. Obrigado, Duarte. Queria primeiro parabenizar pela iniciativa. É muito bacana. Cada espaço que a cena musical dessa cidade, desse estado, conseguem para divulgar o trabalho, para divulgar o que é feito, acho que é muito importante. Então, antes de qualquer coisa, parabenizar o Cine Teatro São Luís e as parcerias todas envolvidas aqui para o podcast, porque acredito que é um espaço muito bacana. E eu costumo dizer que a nossa cena é uma cena bem maior, bem mais rica, bem mais poderosa do que a gente imagina ou que as pessoas percebem às vezes. Maravilha, Lenildo. A gente vai iniciar aqui pela tradicional pergunta que diz respeito às origens. Eu sei que você é de Manaus. A gente gostaria de saber como é que se deu esse teu encontro com a arte, especialmente com a música. Porque a gente sabe também que você trabalha, aí é multiartista, na verdade, mas, em particular, com a música. O que você puder contar para a gente no início? Eu vim morar em Fortaleza em 1992. Eu já tinha 25 anos na época, hoje tenho 56. E, assim, já chego aqui com uma vinculação anterior. A minha vinculação com a arte se dá por caminhos bem distintos, porque não foi só a música. Era a música, mas eu também tive, desde o começo, uma vinculação com a escrita, com a literatura. Então, lá em Manaus, eu era o que a gente chama de fanzineiro. E aí, essa coisa dos fanzines, do texto, eu era vinculado, fazia parte dos movimentos de contracultura da cidade. Então, isso acabou me direcionando para gostar de outros recortes, da arte, da cultura, de outras coisas. E aí, quando eu chego em Fortaleza, em 92, eu já trazia isso comigo. E, evidentemente, que eu fui me aproximando dessa cena. Da Manaus, que eu abandonei, digo que eu abandonei mesmo, porque eu só voltei lá uma vez depois disso. Em 92, para Fortaleza, que é o encontro no mesmo período, tinha uma diferença muito grande. Eu achava... Fiquei muito encantado com Fortaleza, quando eu cheguei aqui. Por incrível que pareça, nesse período da década de 90, nós tínhamos mais espaços, mais alternativas para esse circuito, principalmente da música, independente de onde tocar, de onde circular. E aí, essa minha trajetória, ela se dá por esse caminho, de ter contato. Eu costumo dizer que eu tive um professor no ensino médio, o professor Paulo Sérgio, que ele foi, na verdade, a pessoa que fez com que eu enveredasse por esse caminho. Porque, assim, quase ninguém sabe, mas a minha formação de ensino médio é técnica. Eu fiz um curso técnico em eletrônica, em uma escola técnica estadual que tinha em Manaus. E esse cara, o Paulo Sérgio, era professor de literatura. E, para a minha sorte, a gente tinha literatura nos três anos. Antigamente, não era ensino médio, era segundo grau. E, enquanto todo mundo ficava, os professores de literatura em médio passavam, sei lá, a coleção Vagalume. Não sei se as pessoas sabem ou lembram o que é isso. Mas, enquanto esse cara, não. Ele pegava a gente, aí nos obrigou a ler Cáfrica. A Metamorfose, eu me lembro, que eram os livros paradidáticos desse cara. Foi a Metamorfose, foi o Estrangeiro do Camus, foi o Perfume. Então, assim, era uma literatura pesada até chegar na Laranja Mecânica. Então, evidentemente que essa coisa foi despertando. Não só em mim, acho que tem uma turma de amigos que faziam parte desse mesmo período, desse mesmo curso, desse mesmo lugar. Que essa turma acabou enveredando para outros lugares, para você ver como o processo de educação transforma as pessoas. E aí, aqui em Fortaleza, eu estudava Ciências Sociais em Manaus, aí abandonei o curso lá. Quando eu vim para cá, eu consegui uma transferência, então acabei entrando nas Ciências Sociais da U.S. Isso já em 1993, um ano depois, que eu consegui ajustar as coisas de transferência, mudança de curso e tal. E, evidentemente, que estava tudo muito vivo em mim. Essa coisa do movimento anarcopunk e tal. Então, a primeira coisa que eu fiz na U.S. foi me envolver com essa coisa do movimento estudantil, numa outra perspectiva, perspectiva libertária. E a gente começou a fazer coisas, começou a fazer fanzine. Então, o primeiro jornal, digamos assim, do curso de Ciências Sociais, não foi um jornal, foi um fanzine. A gente começou a organizar festival de música. Nós tínhamos um cineclube lá na U.S. também. Então, a gente exibia coisas, a gente inventava mostras de artes e tal. Então, isso do arte, e todo mundo que está ouvindo esse, isso, na verdade, foi uma coisa que foi se adaptando, porque, à medida que eu fui entrando na cidade, conhecendo mais, eu fui puxando da própria cidade outras coisas. Depois eu comecei a trabalhar, e aí eu também, os meus trabalhos, assim, eles favoreceram. Dentro da Sociologia, que foi o que eu estudei, assim, tanto na graduação, fiz mestrado também. Eu também puxei o estudo para as artes. Então, na graduação e no mestrado, eu estudei a estética dos filmes do Quente Tarantino. Então, assim, eu sabia que o que eu queria era estar perto da arte, mesmo na Sociologia. Então, eu tinha que inventar e puxar alguma coisa que me fizesse feliz, assim, com o curso. Com todo o respeito, eu me considero um cara que veio do marxismo na Sociologia, mas, assim, não era só aquilo que eu queria, sabe? Discutir classe social e tal, assim. Na verdade, eu estava afim de falar sobre arte. Aí, depois, é trabalho, né? Trabalhei no interior, com assentamento rural, coordenando projetos de formação cultural com jovens assentados, depois a Vila das Artes, depois eu passei pelas secretarias de cultura, município, estado, centro cultural Belchior, né? Hoje, o Instituto Dragão do Mar. No paralelo, evidentemente, eu nunca fui uma pessoa de, assim, que se satisfaz em fazer uma coisa só. Aí, eu fui ali, né? Fazendo fanzine, depois livro, depois videoclipe, né? Eu dirigi videoclipe, dirigi curta-metragem, escrevi roteiro. Tal hora, eu escrevi uma peça de teatro, encenei, tentei ser ator e não deu certo. Não tinha como dar certo, evidentemente. Então, foram várias coisas, até chegar a investir, digamos assim, no campo da produção. E aí, nesse campo da produção, é quando eu me aproximo muito dessa cena que eu chamo de experimental, assim, da cidade. E aí, chega nesse universo musical, vai lidar, vai chegar aí nesse... Quando a gente relaciona com o campo do experimental, da vanguarda, vai desembocar no Drone Deus, ou teve alguma experiência que antecedeu isso no campo da música, antes de chegar nesse projeto especificamente? Eu não tinha. Eu tinha uma experiência como DJ, né? No Noise 3D, por exemplo, né? Um espaço que marcou época aqui na cidade, eu tinha festas lá. Então, eu discotecava em vinil, por exemplo, tocando músicas dos anos 80, 90 e tal. Até hoje, eu mantenho, tenho posse, assim, de muitos vinis. E aí, a história da Drone Deus é uma história muito peculiar, porque eu nunca me imaginei tendo banda, né? Assim, fazendo parte de um projeto com música. Quando eu fui publicar o meu primeiro livro... São livros de crônicas? São livros de contos. Contos? São contos. Na verdade, são contos e poesias, assim, mas também uma experimentação, assim, minimalista com a literatura. Eu sempre quis fazer algo que não fosse... Eu era muito influenciado pelo Dalto Trevisan, então, assim, aquele poema curto, minimalista e tal. Vampiro. É, o Vampiro de Curitiba. Música ao fundo, poucos acordes, uma voz rouca é o nome do livro. Então, quando eu passei para a Raíza Cristina, que é uma artista visual aqui da cidade, fazer a ilustração do livro, ela me devolveu, primeiro, com uma pergunta. Ela disse, tu já pensaste em musicar isso? Em transformar em música? Eu disse, não, por quê? Ela disse, porque toda vez que eu fiquei lendo teus textos para pensar na ilustração e tal, eu vi a música nele o tempo todo. Até porque esse livro, eu falo muito de música. Não tenho como não falar de música, de filme e tal. Tem muito texto que eu falo do George Vision, da Billie Holiday, enfim, está ali. Os personagens, o tempo todo, estão ali dialogando com esse universo da música. E aí ela falou isso. Aí eu fiquei pensando, bom, eu, obviamente, não tenho uma voz que vai me propiciar, me tornar um cantor, um crooner, e também não vou conseguir cantar. E não queria perder de vista essa coisa da literatura. Então, foi quando eu comecei a pesquisar e descobri um gênero chamado spoken word, que são palavras faladas. Depois descobri que o Lou Reed, por exemplo, não deixa de ser spoken word, porque ele mais passeia pelo recital da palavra do que exatamente um cara que canta com graves agulhas e tal. E outros artistas. Então, quando eu descobri isso, que eu poderia transformar, musicar o meu texto, fiquei pensando em como fazer. E aí é quando, um dia, tomando uma cerveja ali pela extinta rua do Gato Preto, eu encontro o Vitor Colares e o Rodrigo Colares, dois artistas da cidade, os dois que têm um projeto chamado Fóssil, que é uma banda, assim, referência hoje, eu acho que para a cena instrumental, experimental, enfim. E aí eu conto para eles da ideia. E eles dizem assim, vamos testar. Então, a gente marcou o primeiro ensaio. O meu filho, Gabriel, tocava guitarra na época, também participou desse processo inicial. E aí, nesse primeiro ensaio, a coisa fluiu. Eles começaram a botar umas bases e eu comecei a recitar o texto. Então, quem ouve a Drone Deus percebe que eu não estou cantando. E eu costumo dizer que a Drone Deus, ela é a música expandida ou a literatura expandida. Porque, se você olha para a literatura, ela cabe. Porque eu tenho ali uma base literária. É o texto. E o que diferencia, você pode dizer assim, ah, mas toda música que tem letra também não tem essa base. Mas o que diferencia é a forma como eu tento colocar esse texto na música. E aí, para a música também, a gente entende que essa nossa tentativa de buscar ali na literatura também é outra experimentação. Então, acaba que a gente passou a chamar a Drone Deus de um projeto de arte sonora. Nem música, nem necessariamente a literatura, mas essa coisa de você experimentar com as diversas linguagens. Então, acho que essa experiência da Drone Deus, que agora, nesse mês, já vai completar sete anos, nem imaginei que fosse durar tanto tempo, que se dá num processo super complicado de tempo, trabalho, faço um monte de coisas, mas a gente tem conseguido e conseguimos, nesses sete anos, lançar três trabalhos. Ao mesmo tempo, eu decidi apostar um pouco. Então, eu passei muito tempo vinculado a um selo, a Mercúrio Música. Hoje, eu não faço mais parte, apesar de que esse selo ainda lança muita coisa, a Drone Deus, inclusive. Mas, assim, com a Mercúrio Música, eu decidi também apostar no apoio a essa cena. Então, a Mercúrio, sei lá, acho que lançou uns 40 trabalhos, assim, de várias pessoas muito legais, assim, que começou com o Astronauta Marinho, com o Máquinas, com a Cláua Nisa, a Vacilante, a própria Drone Deus, mais recentemente, a Leva Espaços. E aí, eu acho que esse processo acabou me levando também a produzir show. Então, em tal momento, eu estava produzindo shows, não só os meus, mas de vários artistas. Então, eu acho que a gente acaba criando, nesse processo, entre a Drone Deus, a Mercúrio e a produção de shows e tal, um circuito muito bacana para as artes da cidade, que é um circuito que eu entendo que ainda não tem... Eu não chamaria de visibilidade, não, mas acho que boa parte das pessoas desconhece a existência dele. Anildo, a gente vai agora ilustrar isso que você falou, o trabalho da Drone Deus, o teu trabalho também, obviamente, com a música Eco ao Fundo da Canção Mórbida, que fez parte, faz parte aqui da programação do Somos do Ceará, um videoclipe que é exibido, a gente vai ouvir agora, e na volta a gente comenta esse trabalho e dá sequência à nossa conversa. A CIDADE NO BRASIL A canção que você fez para me tinha algo de melancolia e morbidez, sonoridade estranha, sentimentos estranhos, esperanças estranhas, palágrima que correu ao lado esquerdo do rosto e sentiu o gosto da dor, sofrer, de todos os tipos e formas, escolhi as mais bizarras, das mulheres e homens preferidos, que haviam perdido, as que haviam perdido, perdido. Na primeira manhã, um roxo na boca não via de mim, noite dormida, cansada, que tem nada que não acabar. Na segunda manhã, eu deixo a encravura fundo, no peito, com a lâmina afiada. Sente-me estranha. Sente-me estranho. Pouca seguridade. A CIDADE NO BRASIL Lá vê-la. Filhete de sangue. Olhar entrecido. E o ego ao fundo da canção morte de Deus O ego ao fundo da canção morte de Deus Mas amanhã eu sei Será diferente Amanhã eu sei Amanhã eu sei O ego ao fundo da canção morte de Deus O ego ao fundo da canção morte de Deus Amanhã eu sei Amanhã eu sei Vou quebrar o disco da canção Vou secar a lágrima Vou secar a lâmina afiada Vou passar tudo o que perdi para ti Vou passar tudo o que perdi para ti Tudo o que perdi Então Finalmente Conhecerás a minha vida e se arrependerás Então Bala na cabeça Faca no coração 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 Dorenard D风 Coração 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 Ela é um ecofundo, o texto, ele é um recorte de outros textos que eu tenho. Eu tenho um texto chamado Ecofundo da Canção Mórbida, que está no livro, mas acaba que o texto é muito pequeno. Então, acaba que, nas letras da Drone Deus, algumas delas eu junto dois, três, quatro textos. Porque também esse livro foi pensado numa unidade, certo? Tem uma coisa bacana sobre essa música e esse clipe, principalmente sobre o clipe, que ele foi dirigido por outra banda. Tinha uma banda aqui muito legal, em Fortaleza, chamada Miss Jane. E a moçada da Miss Jane, que tinha a Elisa Porto no vocal, o Rodrigo, o Vitor, a Natália, o Diego. Então, essa moçada também vem do mesmo campo, da experimentação, enfim. E que é uma moçada que transita entre o cinema, o teatro e o audiovisual para além da música. Então, a Natália é fotógrafa, a Elisa é atriz, o Diego faz edição, grava e tal. E aí, quando a gente começou a pensar, numa dessas noites aí, assim, a gente estava, inclusive, acho que com o Diego, não sei o que, aí surgiu essa ideia. Por que é que vocês não criam e dirigem um clipe da Drone Deus? Isso foi muito legal, assim, porque quando você fala, assim, do acabamento, da produção, não sei o quê, a gente gastou zero real com esse clipe. Então, a gente saiu pesquisando. A gente costuma gostar e pensar na ideia de que a gente busca com a Drone Deus a rua. Então, em diversos aspectos da rua. É qual fundo é do nosso primeiro disco, que chama Proletariades. E ela é uma música, assim, gravada no centro da cidade. Então, as nossas locações são ali no Palácio do Comércio, eu acho. Exato, acho que passa por ali. E também naquela, da Galeria Pedro Jorge. Então, a gente grava nesses dois lugares. Optamos por essa estética do preto e branco, porque dialogava muito com... Na época, o nosso figurino era um figurino social, assim, a gente imaginava com esse figurino reproduzir a lógica do trabalhador, né? Que é meio que obrigado a botar aquele figurino para receber uma função, para ser melhor aceito, enfim. E aí ele... A Elisa, que foi a diretora do clipe... Na verdade, ele é uma realização coletiva, da Miss Jade, mas a Elisa, que estava mais nesse papel da direção, com a Natália imaginando a fotografia, quiseram que a gente estivesse nesse ambiente. Inclusive, é um ambiente que, quando você vê o clipe, assim, ele... A gente quase que não olha, sabe que é Fortaleza, mas parece que está olhando para outra cidade, porque o preto e branco acabam mudando um pouco dessa estética. E a presença da Drone Deus, principalmente na Galeria Pedro Jorge, acabou sendo uma quebra da rotina do lugar. Então, a gente costuma dizer que é um clipe, mas é meio que um docfic, porque, tal hora, a música para. Então, a gente tem um momento que a gente resolve quebrar a música e narrar a história da nossa presença ali na Galeria. Inclusive, com as interrupções, com os improvisos e tal. Hoje, eu penso e olho, assim, para esse clipe, imaginando o que foi aquilo da gente ali na Galeria. Inclusive, a Galeria que tem uma tradição com a música da cidade, né? Com as lojas que tem lá de discos, né? A Opus, né? Afinada a loja Opus, que era uma loja emblemática, a loja do Chacal e tal. Quem curte música sabe da referência desse lugar para a cidade. Então, a gente começou a entender também que a Drone Deus poderia propor intervenções urbanas, como performance mesmo. E aí, o resultado do clipe ficou muito legal. A gente gosta muito do acabamento dele, porque todo mundo da banda tem uma ligação com o audiovisual. O Vitor é um cara que faz trilha sonora para filme, tem sido premiado fazendo trilha sonora. A Cláudia, que depois passou a fazer parte da banda, não está no clipe, ela ainda não fazia parte, mas é uma figura que também vem trabalhando com trilha sonora, enfim. Então, não teria como ser um clipe, eu vou chamar assim, como uma narrativa muito convencional, né? Você está vendo o que está sendo dito ou cantado na música. Então, acaba que a gente criou uma história paralela, que é essa presença. E, para a gente, a ideia de ter sido dirigido por outra banda foi muito legal, Duarte, porque as pessoas que estavam ali queriam que o resultado final talvez fosse próximo do que eles mesmos se imaginam enquanto produtor e enquanto artista do campo da música. Então, o Ecofundo acabou virando, digamos assim, uma música que a gente não abandona do repertório. Do primeiro disco hoje, a gente só toca essa música, até porque saiu outro e de lá para cá, né? Foi mudando muito a banda, mudando muito a forma. Mas é um trabalho que a gente tem muito carinho. Depois, a gente tem muitas outras experiências em audiovisual. Outras experiências, né? A gente tem um trabalho feito com a Casa Absurda, que é uma experimentação de 15 minutos com animação digital. Então, são duas músicas nossas e tal. A gente tem muita sorte de ter participado de dois festivais aqui da cidade, que é o festival de fotografia chamado Efêmero, na primeira edição. Então, a gente fez a abertura. Estava ali na pandemia, não teve clipe. Então, a gente foi para um estacionamento aqui no centro e gravou um show de 40 e poucos minutos. E aí, tem também um festival Afronta, Afronte, que é um festival de videomapping. Que aí, eu acho que a gente brinca que é o nosso live entre Pompeia, né? Porque nós tivemos a Praça do Ferreira, que estava fechada na época da reforma, Praça José de Alencar. E aí, a Drone Deus vai lá para a frente do teatro, sem ninguém, a Praça José de Alencar completamente fechada, com uma projeção de videomapping, pegando toda a fachada, com o drone, fazendo a cobertura. Então, você consegue ver, esse material está no YouTube, um trabalho muito bacana, de uma qualidade muito bacana, assim, que eu te confesso que poucas vezes eu vi, assim, na cena, né? Um trabalho com tanta qualidade. Nós tivemos muita sorte. O que também nos coloca num lugar que é muito bacana, que é o lugar que a gente busca hoje, sabe? Que não é o lugar da música em si. Acaba que boa parte dos convites para as coisas que a Drone Deus faz, assim, não é necessariamente o evento da música. Nós já tocamos em dois festivais de videomapping, nós já tocamos na abertura de uma exposição no Sobrado Zé Lourenço, num festival de fotografia. A gente tem outros projetos e outras coisas para fazer. E aí, desde então, Duarte, nós incorporamos o audiovisual como uma coisa permanente. Não existe mais a Drone Deus sem a projeção das imagens. E para cada show, tanto é que o Tuan Fernandes, que é um realizador em audiovisual, mas também músico, isso nos ajuda, porque tem sempre alguém da música ligada. O Tuan Fernandes foi incorporado à banda. E ele é um cara que hoje tem a função de cuidar das projeções. Então, todo show da Drone Deus, ele necessariamente tem uma projeção. E é sempre uma projeção que é criada para aquele momento. Por isso que não é tão simples assim. A gente não vai conseguir tocar em qualquer lugar. Agora mesmo, por exemplo, nós fizemos o nosso show de abertura do nosso segundo álbum, que é o Ambiente de Rua, no centro de design, e eu tinha aquele paredão que fica ali na frente do centro, todo coberto por uma projeção. E, em alguns momentos, essa projeção é videomapping. Mas é muito... Eu gosto muito de ressaltar que hoje... Por exemplo, se alguém chamar a Drone Deus, a primeira coisa que eu vou perguntar é se tem uma parede? E eu nem quero nenhuma tela, não. Se tiver uma tela, funciona. Mas eu pergunto se tem uma parede, porque a gente precisa dela para projetar. Hoje a gente não funciona mais sem o audiovisual. E é por isso que a gente continua muito insistindo nessa ideia de que esse projeto é um projeto de arte. E a gente tenta expandir os limites da música, os limites da própria literatura. Hoje os textos não são só do meu livro. Acabei criando outras coisas. E aí depois eu fui migrando para outros caminhos também. Sim. Só para ainda nesse tema da Drone Deus, a banda hoje é formada por quem? São quantos componentes? Quem são as pessoas? Nós somos cinco pessoas. Cinco pessoas. Eu que faço... Os textos são meus. Eu faço a voz. Hoje eu uso também o sintetizador. Eu toco uma viola de arco. e eu também produzo alguns ruídos e algumas coisas, algumas intervenções. Por exemplo, no primeiro disco, no Proletariades, você vai ouvir lá, por exemplo, o Bandido da Luz Vermelha. Então tem lá um trecho. Então é referência. É, referência total. Então o Bandido da Luz Vermelha é uma referência para esse primeiro trabalho. Assim como a Hilda Hirst. Então tem tanto o áudio do Bandido da Luz Vermelha quanto o texto da Hilda, Alcoólicas, recitado pela Marta Aurélia. A Marta Aurélia é uma parceira permanente da Drone Deus. Ela está em quase tudo que a gente faz. E aí... Então fora os membros da banda, tem as pessoas que estão ali sempre. Sempre. Então eu faço isso tudo na banda. Então eu sou, por exemplo, a pessoa que na apresentação ao vivo eu solto esse texto, eu solto os áudios. A gente gosta muito de pegar coisas da rua. Então de parecer que a gente está ali fazendo quase que tudo ao vivo. Sim. Aí eu tenho o Vitor. O Vitor toca baixo, toca guitarra. Da Drone Deus ele toca synth bass também. Todo mundo produz efeitos. O Vitor Colares, com os ilos vivos. O Rodrigo Colares, que troca bateria. Mas é uma bateria bem especial, porque ele mistura uma coisa mais orgânica com bateria eletrônica e com outros efeitos. Eu tenho a Cláudia Anis, que toca clarinete. A Cláudia, inclusive, é uma artista que tem a sua trajetória, que tem o trabalho dela, aliás, vários trabalhos, assim como o Vitor, como o Rodrigo. Mas além do clarinete, a Cláudia também produz alguns efeitos, algumas batidas. E agora é o Tuan. O Tuan Fernandes, o Rui do Preto, que é o cara responsável por criar as imagens e projetar e produzir visualmente, digamos assim, no que diz respeito ao audiovisual da banda. Então, hoje, essa é a nossa formação. Mas que também conta com participações. A Marta é uma. Recentemente, nós incorporamos a Haru Cage. Haru é vocalista de uma banda de metal extremo aqui de Fortaleza, chamada Corja. E em alguns momentos a Lola Garcia já participou, que é uma performer do grupo Berlim Tropical. Então, ela fez performance numa apresentação que nós fizemos no Teatro São José, também no Festival de Videomap. Então, tem sempre alguém circulando. E uma outra experiência que nós fizemos com vários artistas foi o Sarau Drone Deus. O Sarau Drone Deus aconteceu numa livraria comunitária, uma biblioteca comunitária, que era Livro Curió. E essa experiência foi o seguinte, a gente montou a base. Então, a apresentação também está no YouTube. Começa com a Drone Deus e eu colocando o meu texto, mas, tal hora, eu saio de cena, fico ali só nos efeitos. E aí eu contei com cinco artistas do texto, do slam, do improviso, que vão se alternando na performance. Então, assim, uma coisa que eu tenho certeza, nunca vai ser a mesma apresentação, nem para a gente. A gente, às vezes, ensaia de um jeito, quando vai fazer ao vivo, sai de outro. Agora, uma coisa que eu gosto de dizer, sabe, Duarte? As pessoas pensam, às vezes, que a gente não ensaia, que é só chegar lá, mas a gente tem uma rotina de ensaios quase que semanais. Era isso que eu ia perguntar, como é que se dá a dinâmica? Porque a gente sabe que banda, um grupo de pessoas com pensamentos distintos, apesar de estarem todas ali imbuídas do mesmo propósito, mas como é que se dá essa relação interna de criação, de composição, processo mesmo de formulação artística da banda? É sempre um... É... Cara, funciona, eu costumo dizer, eu já estava até conversando assim, pô, a gente quase não briga, né? Não teve, assim, um momento que teve uma briga que vai acabar a banda porque rodou um pau. O processo da Dona e Deus, ele é um processo muito orgânico. Eu vou dizer como é que a gente cria. Eu tenho um texto, certo? E, às vezes, a galera nem tem acesso ao texto, assim. Então, vamos criar uma música nova. Então, alguém, geralmente o Rodrigo ou o Vitor, trazem uma base. Então, eles apresentam essa base e eu vou experimentando o texto. E aí, a Cláudia, às vezes, puxa essa base, então, assim, vai todo mundo meio que criando. E eu te confesso, Duarte, que é muito rápido também. Quem, assim, conhece, a gente tem três trabalhos lançados, né? Que é o álbum Proletariados. Depois, a gente resolveu fazer uma brincadeira com uma banda punk, assim, de São Paulo, das antigas, chamada Garotos Podres. Aí, nós pegamos uma música dos Garotos Podres, chamada Eu Não Sei O Que Quero, e fizemos a versão Drone Deus para ela. Que aí, na verdade, eu não canto, eu pego o texto do Mal, né? Que é o vocalista dos Garotos Podres, e jogo dele. E aí, depois, a gente passou um tempo, né? Pandemia, e aí lançamos agora, em 2023, o Ambiente de Rua, que é um trabalho que eu costumo dizer que é diferente do primeiro. No Ambiente de Rua, a gente tentou buscar, assim, um pouco de canção. Tem uma música instrumental, que é uma música sem texto, inclusive, que para a gente já foi, assim, um salto, tipo, não vai ter o texto. E aí, nessa música, eu... Eu não diria que eu toco a viola de arco, porque seria uma ofensa com as pessoas que tocam viola de arco. Mas eu experimento. A minha ideia com esse instrumento é tentar produzir alguns ruídos e algumas sonoridades, assim, que, como eu não sei tocar, eu fiz, assim, sei lá, três, quatro meses de aula só para ter uma ideia de como segurar o instrumento, de como produzir determinadas notas, mas decidi que eu não queria, de fato, aprender a tocar. Não era esse o propósito. O propósito era ter um instrumento, que me desse mais opções de sonoridades. Então, no ambiente de rua, por exemplo, que aí tem, de novo, a participação da Marta, tem a Haru, como eu falei, você vai ouvir, por exemplo, o cachorro latindo. Pronto, na primeira música, vermelha. Se você botar um fone de ouvido, você vai ouvir um cachorro latindo. E aquilo não foi uma coisa colocada como efeito. De fato, na hora da gravação, Ribamá, cachorro da Cláudia, resolveu latir. Então, a gente deixou. Só fez baixar um pouco. Então, assim, aí você vai ouvir, por exemplo, barulho de buzina, de carro. Como é que foi isso? Eu peguei... Tem um gravador de rua, então a gente sai gravando. Então, a hora tem um barulho de pedras sendo pisadas, porque aí a gente... Eu achei bacana aquele barulho assim. Sabe aquelas pedras de jardim pequenininhas, assim, redondinhas? Aquelas pedras fazem um barulho muito bacana. E aí eu... A Cláudia Pires, inclusive, eu gravei a Cláudia pisando nas pedras, enfim. O texto da Marilena Chaui, que a gente usava com o áudio da Marilena Chaui, inclusive, que é aquele texto dela que eu odeio a classe média. A gente acabou jogando para a Haru e virou um hardcore, uma música super pesada, que nem estava no nosso escopo, mas aí, quando a gente viu que estava entrando nesse caminho da música pesada, do hardcore, aí fomos atrás da Haru, que aí ela coloca um vocal. Então, é uma música que o vocal não é meu. E a gente começou meio que a ampliar esse processo. Tem uma coisa, acho que eu gosto de dizer, assim, quando eu estava lá no Centro Cultural Belchior, que foi uma experiência de trabalho minha, um dia eu estava conversando com o Marcelo Genesi. Ele foi lá visitar a exposição do Fernando Catatau e tal, e a gente saiu para tomar uma cerveja e bater um papo. E ele me disse uma coisa que, desde então, eu gosto de reproduzir isso, que ele diz assim, a cena da música experimental de Fortaleza é única do Brasil. A gente não encontra nada parecido em nenhum lugar do Brasil. Porque o diferencial é que, por exemplo, em São Paulo, mesmo quem se propõe a fazer uma música experimental, se propõe olhando para um determinado mercado e acaba meio que se adaptando à necessidade. Aqui vocês são aventureiros. vocês fazem. Interessante. Vocês criam coisas sem nenhum compromisso, digamos assim, com algum padrão ou com alguma lógica. E o que sai daqui, ele disse, é algo raro e único. E aí, desde então, eu comecei a olhar para isso dessa forma, sabe? E eu realmente creio nisso. A gente tem hoje, por exemplo, artistas produzindo sonoridades que é difícil. A própria Drone Deus, assim, não estou dizendo o que é bom ou o que é ruim. Não é isso. Mas, assim, eu não... Quando alguém diz assim, mas o que é que parece com a Drone Deus? Eu não... Até hoje, eu não ouvi, assim, nada parecido, assim, com a Drone Deus. Eu tenho gente que tem gente fazendo texto de poesia e tal. Tem referências, assim, tem gente que diz que a gente é meio craft ver, que tem hora que alguém diz que a gente é Pots Head, enfim, que é essa galera aí da música do Trip Hop. No começo, a gente achava que era uma banda de Trip Hop. É qual fundo tem muito dessa referência do Trip Hop e tal. Mas depois acabou que não virou nada disso. E tem uma história que é assim, que antes da pandemia, a gente tinha sido convidado para ir para Berlim. Tinha um cara lá, que tinha um projeto de um festival de música, música e literatura. E ele descobriu a Drone Deus, sabe sei lá como. Esse cara me procurou, fez contato e tal. E a gente começou a trocar uma ideia e era uma ideia muito bacana, assim, de ele criar esse festival. A gente ia para Berlim, mas, na verdade, depois talvez a gente fosse para seis outros países, países bem distintos, entre a Alemanha e Porto Rico, por exemplo, que, segundo ele, era onde estava essa cena, dessa coisa da literatura, da música. Mas aí veio a pandemia e aí não rolou essa viagem. Depois o cara desistiu do que estava fazendo e, enfim, voltamos a pensar na nossa fortaleza como esse nosso lugar de referência para a criação. Perfeito. Lenildo, aproveitando aqui essa tua experiência riquíssima no campo da gestão e da produção também, queria saber de você, apesar de você já ter dado aqui alguns indicativos, como é que você vê a cena musical de Fortaleza, em especial dessa galera mais jovem que está vindo aí. Se você falasse um pouco para a gente a tua percepção. Eu gosto, sabe, Duarte, de pensar, eu vou falar particularmente da música, que eu acho que é o interesse aqui da conversa, que nós temos três situações. Você fala da cena, mas eu acho que tem, além da cena, os cenários e o circuito. a pandemia e os dois anos, que eu costumo dizer que a gente passou dois anos realmente com muita dificuldade no campo das artes, da cultura, ela foi muito ruim para essa cena, porque ela acabou com os circuitos. Acho que nós temos uma condição que é favorável, que é o que eu chamo de cenário, a gente tem uma política pública muito potente para as artes, para a cultura. O Ceará é, sim, referência para o Brasil, com essa rede de equipamentos, com várias questões, acho que nós vivemos ainda um processo de reencontro. A minha própria experiência hoje dentro do Instituto Dragão do Mar, por exemplo, com a temporada de arte cearense, que é um edital que, dentre outras coisas, mas que agora está focado para fortalecer os espaços independentes. É uma tentativa de fazer com que o Estado possa apoiar lugares e espaços que vão poder olhar para uma outra cena, que os equipamentos públicos não vão dar conta de tudo, nem tem como, acho que em nenhum lugar do mundo se dá conta de tudo. Então, acho que, assim, eu sou muito entusiasmado. O que eu sinto falta é de mais discussão política. Acho que, por exemplo, as representações, de uma maneira em geral, elas passam por uma crise, assim, sabe? De legitimidade, de qualificação, às vezes, da leitura sobre a política cultural. É muito difícil você ir dialogar com uma secretaria e com um governo sem entender como é que funciona essa política e essa estrutura. Então, gosto muito do que tem sido feito. Acho que, em 2022, agora em 2023, a gente tem retomado essa ideia, mas sinto falta ainda de um circuito, ou seja, uma quantidade de casas e espaços que estejam permanentemente apoiando essa cena. Até porque é difícil manter, né? Até porque nós temos um público hoje, Duarte, e um outro ressentimento meu, uma queixa, digamos assim, que parece que aprendeu a ficar em casa. Então, assim, você faz um evento, coloca o ingresso lá e a gente acha, fica muito animado quando tem 30, 40 pagantes. Então, assim, na real, né? 40 pagantes, paga nada, assim. Até porque os ingressos precisam ser muito baratos. Então, eu acho que a gente tem um trabalho para ser feito e um deles é insistir, não desistir, sabe? E eu te confesso que eu quero muito apostar nesse circuito independente. Acho que é muito ruim você ficar dependendo do Estado, sabe? Acho que a gente precisa fortalecer essa cena olhando para esse circuito que está em processo aí de retomada ainda. Benildo, você é um cara que trabalha com várias vertentes da criação artística. Você falou aqui em literatura, você falou em música, cinema, né? Então, eu queria saber como é que você... Como é a tua escala de produção em relação a essas linguagens específicas? Vou dar um exemplo aqui, bem conhecido. Chico Buarque, por exemplo, quando vai fazer um disco novo, ele não escreve nada. Quando ele vai... já começa dentro do Chico Buarque como referência, o peso da resposta... É, isso quando ele vai... Vou escrever um livro, Abandona a Música. Como é o teu processo criativo em função das diversas linguagens nas quais você atua? Ó, além da Drone Deus, agora eu estou em outro projeto também chamado Chroma Kit. A Chroma Kit, eu também tenho ido por esse caminho do texto, da palavra. Só que diferente da Drone Deus, a Chroma Kit é música eletrônica para dançar. Eu fico imaginando que o nosso lugar é uma rave, por exemplo. Só que seria uma rave e a gente teria que ser aquele artista que vai tocar quando o dia amanhece, porque de madrugada não rola. O povo tudo gosta de dormir cedo. Eu tenho alguns projetos, sabe, Duarte? Eu ainda quero me dedicar mais tempo a conhecer outras sonoridades. Por exemplo, acabei de comprar agora, eu uso um monotron, que é um sintetizador pequenininho da Korg. Eu comprei, hoje eu uso, sei usar e tal. Agora eu acabei de comprar uma versão minúscula de um Teremim. É impressionante, ele é do tamanho assim de, sei lá, de duas fitas cassetes juntas. Tem anteninha, né, do som e tal. Então assim, eu comprei por quê? Eu não ia comprar um Teremim de 3, 4 mil reais para depois não conseguir dar conta. Então eu fui pesquisar e achei essa versão que na verdade é uma versão compacta que reproduz os sonhos do Teremim. É uma coisa pequenininha. Então, eu ainda pretendo lançar, escrever mais para lançar outro livro. Eu tenho o meu livro que é o Música ao Fundo, depois eu participo também de um livro de autoria coletiva, esse livro é bem interessante, são cinco pessoas que escrevem, mas ninguém assina os textos, então está lá tudo sem autoria. Então é autoria coletiva mesmo, cada um escreveu seus textos, mas ninguém assina. Na capa tem lá o nome de todo mundo e é isso. Eu ainda quero também, Duarte, além disso, encontrar um tempo na minha vida para poder testar outros formatos. Por exemplo, eu acho que A Drone Deus é um projeto que vai seguir. Eu ainda quero escrever mais, publicar, mas eu tenho uma ideia de experimentar coisas, no sentido de que, por exemplo, na Croma Kit, que é esse meu outro projeto, que a gente lançou um EP em 2020, mas pandemia, não sei o quê, foi gravado, inclusive, a gente nunca se encontrar, então o Jorge, que é um cara da cena antiga, que é da banda Belasco e tal, o Jorge criou as bases, mandou para mim, eu criei o texto, gravei, mandei para ele e ele montou, só que a gente lançou o EP e deixou para lá. Esse ano, nós resolvemos nos apresentar e fazer performances ao vivo. Então, para um projeto como esse, eu sempre fico pensando, por exemplo, de pesquisar coisas, então, por exemplo, para Croma Kit, eu uso uma parafusadeira, então eu pego um microfone, que é um microfone, a gente chama de Lady Leuza, que é o nome do estúdio que produz, que é um telefone, então esse cara pegou um telefone, que é de telefone antigo mesmo, assim, e aí ele coloca o captador, ele pega o captador do microfone, da voz, do telefone, e coloca um outro tipo, então o efeito dele, por exemplo, é como se eu estivesse falando no megafone, então, numa rádio antiga. Sim. Eu pego essa parafusadeira, encosto esse microfone, jogo um efeito de delay nele, porque eu também tenho pedal de voz, eu tenho uma plataforma de efeitos, eu encosto o microfone na parafusadeira e produzo coisas, então assim, hoje, o que eu quero, o que eu imagino, é sim, escrever mais, eu ainda pretendo voltar a produzir coisas em audiovisual e eu mesmo, por exemplo, experimentar com projeção, eu sei um pouco disso, mas quero me dedicar mais, mas é descobrir outras sonoridades, então essa coisa, por exemplo, do próprio megafone que eu uso, mas não só eu uso o megafone para voz, eu uso o megafone para produzir outros efeitos com ele, uso a parafusadeira, então quando você ouve aquele som amplificado com um delay, um reverb, é uma porrada, bicho, numa batida eletrônica ele tem um efeito que é impressionante, então é isso, eu tenho pesquisado, eu tenho buscado, então o meu processo produtivo ele é muito caótico também, por falta de tempo principalmente, trabalho dois presentes, 40 horas, às vezes três, então no tempo que sobra eu ainda vou lá, eu acho que nesse caminho se você me perguntar se um dia eu acho que a minha produção artística vai pagar algum boleto meu, vou te falar com toda convicção que não, porque também assim, já passou o tempo, não é companheiro? mas essa é a intenção, a minha intenção é criar e tentar experimentar com esses processos criativos e aqui e acolá, de vez em quando tentando buscar e inventar coisas novas, eu voltei assim, eu ouço muita música, eu ouço diariamente música, eu ouço muita coisa nova, eu estou o tempo todo ouvindo, por exemplo, a minha plataforma de música, que eu ouço música hoje, ela tem lá a notificação de lançamento, então, como a gente sabe que os metadados eles direcionam para o que você gosta ou o que você quer, então eu estou o tempo todo, tipo sexta-feira é um dia que eu já acordo e já vou olhar para ver quais são os lançamentos, porque aí eu vou ouvindo, descarto aquilo que eu não gosto, mas tento absorver com o que eu gosto, então eu estou o tempo todo no tempo presente. Sim. Menino, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa aqui no podcast Sons do Ceará, quero agradecer demais a tua presença, aqui é papo para cinco episódios, mas infelizmente a gente tem essa limitação, é uma honra tê-lo tido aqui no podcast, deixo o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Na verdade, eu vou aproveitar, Duarte, para pedir que as pessoas que estão ouvindo corram atrás de valorizar a cena autoral da cidade. É muito bacana você ver um artista cantando músicas de um artista consagrado que você gosta, que você gosta e tal, mas eu sou muito fã da cena autoral, sabe? Então, vamos ouvir. Onde é que você encontra? O São Luís passa os clipes, por exemplo, você vem aqui, tem sempre um clipe, mas eu acho que tem vários perfis no Instagram, eu acho que tem coisas muito legais para serem descobertas, e vamos tentar também fugir um pouco das diretrizes da indústria cultural. O Gilberto Gil, classicamente, diz que, no seu discurso de posse, que as pessoas gostam do que elas conhecem, mas elas são capazes, de gostar do que não conhecem, elas só precisam ter acesso. Então, eu acho que tem uma cena muito potente, tem muita gente bacana produzindo coisas aqui. E a minha despedida é isso, é esse agradecimento, mas um apelo que a gente fortaleça, que frequente, vai lá nos shows, pague ingresso, nem todo mundo é como eu que tem um salário, SLT, que tem a conta garantida lá no final do mês por conta do trampo. Tem muito artista que precisa daquela grana, do cachê, da bilheteria, de coisas para se manter. E aí depende da gente, enquanto público. A gente fortalece a cena, amplia os nossos repertórios e, ao mesmo tempo, passa a conhecer um lado dessa arte produzida aqui em Fortaleza e no Ceará que não tem chegado nas pessoas como deveria. É isso, e agradecimento, e, mais uma vez, parabenizar o Cine São Luís, a Rádio Universitária e todas as parcerias envolvidas para botar esse podcast no ar. É muito bacana e muito importante. Obrigado. Apresentamos o 15º episódio do podcast Sons do Ceará. Apresentação, roteiro e produção executiva de Duarte Dias. Captação de áudio e edição de Biano Silva. Locução de abertura e encerramento de Monique Linhares. Design de Uli Bernardo. Edição de vídeo de Guilherme Silva. A Lágrima Vermelha